Bom, hoje eu vou falar sobre um tópico mais de iniciante, digamos assim. É quem aqui já colaborou com algum projeto ofensores? Menos da metade, o que significa que é bom, porque é um público-alvo, então são vocês mesmos. Bom, eu vou falar de duas coisas. Aqueles que vão começar do zero, que querem fazer um projetinho do zero, pelo menos para aprender. E aqueles que querem ajudar a colaborar em algum projeto que já existe. Como vários disseram que já tem algum projeto, eu acho que é até conveniente em algum instante vocês dizerem se tem algum projeto que vocês estão querendo colaboradores. Eu vou falar um pouco sobre que conhecimentos são necessários, mas basicamente o fundamental é que você conheça o projeto que você está querendo colaborar. Espera-se que você quer colaborar num projeto, você sabe o que está acontecendo. E claro, depende do tipo de contribuição, o conhecimento que é necessário. Eu vou falar um pouco de terminologia, se vocês não conhecem alguma dessas palavrinhas aqui, não se preocupem. Elas são as últimas siglas, mas tudo bem. Bom, como colaborar com um projeto existente? Aqui eu fiz uma listagem meio geral de possibilidades. Colabar com issues, fazer um bundle report. Você fala, ah, não, tem um erro aqui. Você pode pedir alguma coisa nova, um recurso que não tem no pacote, biblioteca, no jogo, no que for. Você pode colocar algum código, como exemplo, são testes, mas não precisa ser testes, simplesmente eu coloquei como exemplo. Com documentação, com traduções, inclusive com divulgação e avaliação. Você simplesmente, sei lá, colocar um post no seu blog dizendo o que você achou de um software Compensource, comparando com um que não seja Compensource, por exemplo. Você pode simplesmente usar, eu já dei um exemplo aqui no blog, criar plugins, dependendo se for alguma coisa. Por exemplo, você quer colaborar com o Flask. Você quer colaborar com o Flask, você não precisa mexer diretamente no código de Flask. De repente, você simplesmente, por fazer um plugin de alguma coisa que todo mundo está querendo utilizar no Flask, você não mexeu no Flask, mas você indiretamente colaborou com o Flask. Ou doações. E quando eu falo doações, eu não falo só dinheiro. Eu falo, por exemplo, boa parte da equipe do Pingo recebeu plaquinhas de desenvolvimento que podem utilizar o Pingo. O que que é o Pingo? O Pingo é um projeto iniciado pelo Luciano Ramalho de utilizar aquelas pequenas plaquinhas Arduino e Intel Galileu, Intel Edson e SdoryPy e companhia com o Python. Como utilizar os pinos de P.I.O. e tudo mais. E a Intel deu para toda a equipe, basicamente, do Pingo, o kit inteiro do Galileu e do Edson. Com o exemplo de doação, que não foi dinheiro. São exemplos. Esse exemplo que eu dei é que motiva a continuação do projeto. Por conta dessa doação, partes do Pingo foram feitas especialmente para essas plaquinhas. Bom, eu vou entrar em mais detalhes sobre cada um daqueles itens, que ali eu só joguei tudo de uma vez. Primeira coisa, issues. Eu vou começar falando de coisas bem básicas, que é você não precisa nem saber programar para colaborar nessas coisas mais básicas. Como vai? Bug report. É você avisar que encontrou um erro. Primeira coisa, a coisa mais importante para você fazer um bug report é a reprodutibilidade. Você precisa fazer um negócio que funcione, que exponha o bug em qualquer circunstância. Não só aquele acaso que você descobriu, que aconteceu e que de repente era você que tinha feito uma coisa errada e não era um bug do programa. Você precisa reproduzir. Você precisa fazer então os passos que reproduzem o bug. Você precisa constar na sua lista. Você está com a internet aqui? É. Você pode fechar uma porta. Hã? Você está funcionando aí, mas fechou uma porta. Ah, é? Aceita o link quando eu clico? Você está com a coisa? Dá um ask aí para sair do... Ah, aceitou. Está aqui. Isso aqui é um bug report que eu fiz há sei lá quanto tempo. É só para dar uma ideia do que é um bug report. Isso aqui é um bug report no Savannah, não é no GitHub. Eu vou falar mais no GitHub daqui a pouco. Eu quis falar desse exemplo porque ele foi constatado. Fiz. É um resultado incorreto. Eu preenchi esses dados aqui. E um detalhe é, eu não só disse o que estava acontecendo, que tem a minha descrição que está aqui, submissão original. Essa daqui é a minha descrição. Como eu forneci arquivo de exemplo dizendo o que era para acontecer e o que aconteceu. Esse são só arquivos de áudio, que tem oito amostras, só que... Ah, tem sete amostras, só que ele diz que tem oito. Era um bug interno do GNU Octave. Só para dar um exemplo. O link... Daqui a pouco os slides vão estar no SlideShare e vocês vão poder ver o link. Qual o atalho para... É FN e F5. FN e F5. FN e F5. Então... Ah... Eu, do computador, confio no que ele diz. Bom, outro tipo de ajuda é com um Feature Request. Ah, tá falando. Feature Request é você requisitar um recurso novo no projeto que você está querendo colaborar. Quando você faz uma descrição de Feature Request, é esperado esses itens, você dizer qual o potencial de utilização, não é um leão só para você. É... Fornecer o máximo de detalhes que você conseguir. É... Se tiver quebra de compatibilidade com algo que existe, explicitar que isso acontece. Enfim, fornecer detalhes sobre o que você quer. Existem outras propostas de issues que poderiam ser pull requests, que eu vou falar mais, a extrair aqui que essa é importante, sobre requisição de otimização ou fusão de projetos. Tem dois projetos parecidos e, de repente, um junto com o outro pode virar um terceiro interessante, não sei. Ah... E... Até mais simples disso do que isso que eu estava falando de issues é falar sobre divulgação e avaliação e nós estamos em um evento agora. Isso também serve como uma maneira de divulgar o Python, os projetos em Python. Ah... Eu queria falar especificamente dos Stars e Likes, que quem foi que falou recentemente no Facebook sobre isso? Sobre a importância de Stars e Likes. Não sei, eu sei que eu queria montar uma palestra só para falar disso. Alguém falou, eu lembro. É... Então, é um assunto importante porque ele coloca... O GitHub, ele marca as tendências da semana e, quando está logado, ele coloca as das pessoas que você segue. Uma listinha também de tendências e tem vários linkzinhos de coisas interessantes que têm a ver com as Stars, que seriam um like no Facebook. É... Só que é a versão para o GitHub. É... Eu já falei sobre relato de uso, que pode ser em blog, pode ser em vídeo, pode ser... É... Também é uma apagação de material didático. É... Falando em material didático, Flash, que eu citei um exemplo, já que está aqui nesse sal. Ah... Com tutoriais, livros, videoaulas, cursos ou... O que conseguir isso também ajuda, inclusive, tradução de material que já esteja pronto. Por exemplo, eu tenho um tutorial em inglês no site da Python.org que o pessoal traduziu para o português. Eu posso não concordar com todas as palavrinhas que eles traduziram, mas para quem não sabe inglês, é que eu é útil. É... Git. Eu não vou conseguir falar sobre Git. Só que essas letrinhas miúdas são, propositalmente, vocês não conseguirem ver. É... São os vários comandos do Git. Git-meet, Git-add, Git-commit, Git... Nem eu estou conseguindo ler direito. Ah... É preciso ver um pouco aos poucos mesmo. Para entender o Git. Mas o Git é importante, principalmente agora que eu estou falando do GitHub, que eu comecei agora, vou falar do GitHub. Ah... Não é o único sistema de controle de diversão distribuído que está. Tem o Mercurial, por exemplo, como alternativo. Mas o GitHub é só o Git. E... Eu digo a palestra nos dojos, dojo-SP, porque nos dojos a gente usa Git. E se vocês tiverem dúvidas de Git durante o dojo, vocês podem gravar a mão e pedir para tirar dúvida e tudo mais. E é importante, então apareçam nos dojos. Ah... Ah... Mas você não precisa saber tudo isso aqui de core. Acho que tem 22 comandos que eu coloquei aqui, colocando uma listinha de ovários, nas duas últimas linhas. São os 22 que eu mais uso. É... Mas você não precisa saber tudo para começar. O próprio GitHub, quando você cria um projeto, ele já te dá uma listinha de comandos do que é para você fazer. Na hora que você vai falar, ah, eu quero fazer um pull request, eu quero alterar aqui esse projeto, colaborar, mandar código para ele, e até tem que ir pronto. Se for um... Se for direto, não precisa... Você só clica na interface e já faz o merge para você. É... Mas como não dá, aí corre até a listinha de comandos que você tem de digitar e tudo mais. Tem muita documentação disponível. Essa ajuda, essa página de ajuda do GitHub faz vários recursos para aprender a usar o Git. Eu nem sei quantos, mas são muitos. É... O site oficial, guias, cheat sheets, que são resumões, tutoriais e companhia, enfim, tem bastante coisa. Ah... Claro, quem gosta de UI, essa daqui eu confesso, eu uso o GitK, ela não é para fazer commit nem nada, é só para visualizar como é que está o repositório, e é útil para você ver onde estão os merges, onde está todo o caminho que acontece. dentro do Git, dentro do repositório. Inclusive, por exemplo, esse exemplo aqui mostra, nesse commit que eu estou selecionado aqui, eu removi essa linha aqui, porque essas duas, aliás, o autor do projeto está aqui, esse daqui é o Pyness, e... esse daqui é um commit meu, foi aceito, né? Só foi pela camaradagem, porque pelo código... Poxa! Só foi porque você ia colocar o slide. Não, só falta isso. Não, isso aqui foi em 2014, mês 4, acho que não foi tão... Nepotismo. Bom, hoje eu vou lá no Bônus do Clube de Tiago, dou uma apresentação mais completa dos recursos dele, ele é um sistema de hospedagem, é uma rede social, e a grande sacada é justamente, ele não é somente hospedagem, ele é uma rede social, você tem followers, você tem... As faras, as cortinas lá. Foi feito com o quê? Hã? Foi feito com o quê? Bom, isso vai ser quem disse. O quê? Rude. É, isso é só a poupilha, mas a aplicação vai resolver. Mas, é... não tem só o GitHub, eu vou falar dos outros dois, o Bitbuck de Victoria daqui a pouco. Vou falar pouco, mas enfim. Bom, o GitHub também mostra esses quadradinhos que eles já devem ter visto alguma vez na vida, que é... você representa quando você fez um commit e a intensidade de verde aqui representa que eu fiz muitos commits, aqui poucos, aqui nenhum, esses cinco minutos. Geralmente isso daí mostra quantas pessoas não acessam o samba. É, também. Repare, nessa região aqui, eu... Bom, também tem issues, que eu já falei, tem o lot, que é você poder... quando alguém faz um commit ou coloca... É, é verdade, quando você coloca uma issue também aí mostra um perdinho. E... quando você está com o watch, aí coloca numa newsfeed pra você uma indicação e com o watch, você recebe até por e-mail, pelo menos eu recebo por e-mail, por isso que eu estou watching. Fork, que eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. E uma coisa que é interessante é, quando você tem uma página no GitHub, por exemplo, vou abrir uma minha mesmo. Eu edito errado o meu nome. É... Vocês podem ver, essa descrição é enorme que está aqui, com direito a código com highlight, e imagens e companhia, links e tudo mais, está tudo no arquivo readme.rst, que... é um... time restructuring text e... ele já renderiza lá, bonitinho pra você. E... aceitar tanto um arquivo de texto puro, como um markdown, como um restructuring text, só tem que trocar a extensão. dependendo disso, e funcionar pra cada diretório, não só pro... pro projeto. Tem um... Tem outra coisa legal, só que eu rompendo, que se você for com o arquivo .booting, .md, ou rst, na hora que alguém vai se meter uma lixa ou outro request, o vídeo já coloca o link pra você revisar quais são os guidelines pra você fazer o projeto. É bem interessante também. Tem vários recursos que nem eu mesmo acho que sei todos. Bom, é... rede social e tal, ele dá também várias estatísticas, que nem o número de contribuidores, gráficos, quando você clica aqui, número de commits, essas cores diferentes aqui representam cada linguagem, no caso, nesse projeto Pingo, onde eu tô? no Pingo, quando você clica aqui, diz quais são todas as linguagens que ele usa. Enfim. Próxima cidade. E falando mais sobre issues, as issues tem três status, eu acho que isso aí não é muito segredo pra ninguém, mas, por exemplo, a issue está aberta, quando você é único com um código, você faz um merge que resolve a issue, você diz que tá a merge e você pode fechar a issue, por exemplo, falar, é um feature request, só que eu nunca vou pôr aquele feature, mas fecha, simplesmente, ou um bug fix, que já foi resolvido sem querer, simplesmente vai lá e fecha, só estados. As issues, assim como comentários, que você pode pôr no GitHub, elas não fazem parte do seu repositório Git, elas fazem parte do projeto no GitHub, mas não do repositório Git, o que significa que você pode dar pouco, você não vai ver aquilo lá, seus dados vão ser perdidos se você simplesmente tentar pegar o que estava no Google Code, tenta colocar no GitHub, e as issues que estão lá serão perdidas, a menos que eles tenham feito alguma coisa, não sei. É, fizeram. Fizeram. Ah, ufa. também. É, bom, é, pull requests é para envio de código, é, a partir de um fork, e pode ser feito totalmente pela interface web, que no GitHub você vai lá e clica no botãozinho pull request, não é difícil fazer isso, só você, no próximo slide eu vou dizer quais são os passos, ah, e o, só que os colaboradores do projeto, como eu mostrei lá, o Pingo tem, acho que 15 colaboradores, eles não precisam fazer o pull request, eles têm acesso direto ao código mesmo, inclusive pode mudar o status do, das issues e aceitar. Fork. Fork, gov, em inglês, eu gostei dessa foto, porque na verdade o fork de TIN2 é interessante, pra, porque, é, é o que acontece no caso de você clicar no botão fork, ele vai simplesmente fazer uma cópia do projeto para a sua conta no GitHub, é uma cópia do projeto, tá, não é que nem um clone, que você faz um clone na sua máquina, é como se você estivesse com dois projetos separados, um vinculado com o outro, mas dois projetos, e, dentro do fork, você pode criar novas blends, experimentar, e continuar como se fosse uma coisa totalmente independente mesmo, e existe um fork famoso, que é o Pingo, o Pingo é o fork do, do Pio, eu nem sei o que é o Pino, vocês falam Pio mesmo? É, eu usei, só não sei como que, acho que vocês falam, você é Pio Pio, enfim, a, então, pull request, a tradição para você fazer pull request para a colaboração são esses cinco passos, eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas de nuances entre esses passos, mas, primeiro você vai fazer um fork do projeto que você quer fazer o pull request, depois você copia o conteúdo do fork para uma aquela local, ou você já fez isso com o pão, ou você, ou você fez, vai fazer um clone do seu fork, quando você faz um pull, você vai ter que fazer uma configuração de remote para colocar o seu novo remote do fork, mas, detalhe, deve estar na ajuda do GitHub, se não tiver, isso também é simples achar na própria ajuda do Git, é só lembrar que é Git Remote para procurar, quando você, quando você cria um projeto ele até fala qual é a linha de como você adicionar o remote, você faz o que você quer alterar e atualiza no GitHub, no seu fork, o que você quis fazer de diferente, a sua contribuição, a sua contribuição está no seu fork, não está no projeto original, então a próxima coisa você vai simplesmente clicar no botãozinho de pull request no GitHub, ele vai te dizer de qual branch esse senhor no seu fork, ele vai fazer a solicitação e vai abrir uma issue para você, normalmente ele coloca um, que nome da pra ele, sustenido algum número e você vai lá é comum às vezes a pessoa referenciar no comit ou no comentário esse número para indicar a issue ou no caso o pull request a interface web tem um merge implícito quando você consegue fazer o clique e vai direto alguns aspectos sociais das colaborações no caso o pull request principalmente quando você faz uma pull request de uma alteração no comportamento do software primeiro avise o autor não chega lá e manda do nada até pode não se sentir ofendido pode ser uma boa alteração mas em geral é legal você falar eu estou querendo fazer isso antes de você fazer se precisar de para informar o autor daquilo uma no feature você não precisa ficar avisando caso não vá quebrar nada do que já existe no código eu já fiz várias vezes desse tipo desse tipo fiz por exemplo no pytest no pytest foi conversando vou fazer a alteração eu alterei que é um sistema diferente de numeração para o doptest mas aqui por exemplo eu inseri single kv eu coloquei para funcionar como um google db era totalmente novo depois que eu fiz eu falei ah eu mandei se ele não aceitar tudo bem eu precisava usar aquilo daquele jeito mas se eu soubesse de antemão que eu ia ter de fazer eu teria avisado isso seria legal porque de repente eu ia falar ah não dá para fazer diferente alguma coisa e tudo mais enfim aí em alguns projetos um tipo de contrato por exemplo quando eu fiz um pull request para a documentação do mongo db antes de fazer o pull request eu falei tinha uma fichinha estranha lá deles tinha um contratinho e lá simplesmente traduzia o seguinte eles tem uma licença deles e se for mudar a licença eles querem que eu aceite essa mudança de licença caso ela seja mais permissiva e eu até tentei dar uma folhada tem muita coisinha lá de direito que eu não entendo direito mas é só para dizer que isso existe acontece e apesar da imagem do não vamos escuprar o código dos outros a gente pede primeiro para fazer a mudança a rigor você pode sim fazer a alteração no código porque a licença está dizendo isso você pode alterar todo esse processo essencial é para você fazer a alteração no repositório original não para simplesmente fazer a sua alteração para usar estilo eu sei que isso aí sempre já era uma pequena grande discórdia evite conflitos mande um pull request sobre alguma coisa só de estilo caso o autor esteja a favor disso caso ele tenha até colocado uma issue sobre isso idioma o projeto está tudo em francês você vai lá e coloca o seu pull request em português fica estranho mas não é a parte dos projetos que até em inglês não costuma dar muitos problemas isso vai não só para código como também comentários nomes de variáveis e tudo mais projetos convidativos a novos colaboradores caso vocês venham algum projeto que tenha alguma coisa dessas tem uma issue que o próprio pessoal do projeto foi lá e colocou correja para o meu estilo ou traduza para mim aquilo lá estava dizendo isso isso é o que? são as pessoas que estão no projeto estão querendo novos colaboradores porque essas coisas elas não são elas podem ser trabalhosas mas elas não são difíceis no sentido de que essas próprias pessoas elas poderiam fazer isso se elas não estão fazendo é porque elas estão querendo ajuda estão querendo colaboração eu particularmente não gosto muito de fazer traduções mas de repente as pessoas que se interessam por fazer traduções isso pode ser uma grande ajuda dependendo do projeto tem algumas atividades que de repente eu tenho um monte de arquivos de exemplo todos eles tinham de editar como se fosse HBOT mais X para ser executável com um Shibang no início não sabe o que é enfim para chamar como o Byton no caso para falar a verdade colocar o Shibang eu acho que é automatizado com um choice script facinho em uma linha só mas coisas do tipo testes documentação a companhia e dois detalhezinhos os testes every days é é muito fácil você enganar as estatísticas do GitHub se você se estatisticar número de commits número de linhas inseridas e número de linhas removidas bom você pode falar faz um commit que insere uma duas linhas faz um outro que remove essas linhas faz outro que insere um monte remove enganar todos esses números é muito fácil então na realidade esses cheaters que tentam ser enganados em estatísticas isso não é bem visto para isso existe o git scratch git rebase eu não vou explicar os comandos aqui só estou dizendo que esses dois existem e que não é difícil de usar simplesmente para vocês darem uma limpada quando vocês tem um monte de commit para fazer o pull request mais limpo bom se você for iniciar o projeto do zero vocês vão ter vários problemas adicionais não pense em fazer crowdfunding no seu primeiro projeto ou coisa parecida você vai ter problemas com a escolha do conteúdo de diversão que é associado com o site se é Python 2 ou 3 mas você vai ter a vantagem que não vai ter nenhum legado e pode experimentar qual é o senso usar? aqui entra num dilema eu coloquei o título open source eu poderia ter colocado free software eu não estou querendo ofender nenhum nem outro na verdade o novo open source vem da OZI o novo free software vem da free software foundation vocês entram no site vocês vão ver que a free software foundation tem as quatro liberdades que eles defendem a OZI tem uma listinha acho que são dez itens em cinco critérios eu não quero entender detalhes nisso são nomes realmente das instituições e o que é importante para mim são as licenças de software se vocês vão usar GPR, MIT, DSD e se elas são compatíveis e quando eu digo licenças é não escreva a sua licença use uma das licenças prontas a menos que você seja um advogado saiba muito bem o que você está fazendo que eu acho que não é o caso da maioria pegue uma dessas pode até não ser uma dessas visas entra no site da OZI que tem um monte lá vocês podem escolher eu só vou falar aqui ah, o Wikipédia tem muita informação dizendo ó essa licença que é da Python software foundation ela é aprovada pela free software foundation pela OZI ela é compatível com o GPR e ela não é copyleft ah, o que que caiu isso é copyleft é o copyleft é um share alike para quem sabe que é o tipo de commons é significa que todo código que utiliza um código que está em uma dessas licenças precisa ser compatível com essas licenças as pessoas querem falar de maneira pejorativa com a sua palavra viral para essas licenças de strong copyleft ah, e qual a diferença entre a forte e a fraca a fraca significa que se você só usou o código com a licença copyleft você não precisa seguir essa licença você só vai precisar se você modificou se você incorporou mas não se você simplesmente utilizou e as permissivas elas não tem nada disso e a WPython Software Foundation é uma das permissivas quem quiser o texto está lá na OSI todas as licenças é PIPI se você está fazendo um projeto do zero que nem é o caso que eu estava falando agora é bom se preocupar em como colocar para a pessoa poder falar pip install o nome do seu projeto é simplesmente colocar no PIPI tem algumas informações de como faz isso no próprio site do PIPI isso confesso que está bem espalhado não é muito fácil você fazer o seu setup.py minha dica é procure um projeto copia dele e altera o que você precisa tem um projeto legal da Audrey que é o cookie cutter é verdade que você usa o cookie cutter ele já cria para você o projeto e você responde no terminal o nome do projeto qual o seu login lá qual é que você dá um sdisk e ele já entrega você não se preocupa com aquele log isso aí acho que vai ser um cookie cutter para isso mas eu acredito que seja muito maior que eu andei fazendo no site do PIPI tem uma lista de classificadores que são tags enfim para você colocar no projeto e ele é desvinculado do seu repositório no GitHub então normalmente quem faz isso aqui é só uma pessoa responsável por isso e não todos os colaboradores só um detalhe que pouca gente sabe mas se o seu projeto se você tem um projeto no GitHub que você tem que instalar pelo PIP você pode dar pip install o endereço do GitHub barra tarball barra o nome da brand o pip install git mais você fica colocando esses mais pip install a URL do GitHub barra tarball barra master ele vai pegar o master e vai instalar o bit ficava indo no pip você pega o pod que está na eu uso o git mais mas esse pode qualquer brand no lugar do master você escolhe o brand você pode ser barra master e colocar o o lasanha lá que ele chama de sustenir não é tralha tralha só usei para o master só para falar de teste integração contínua no caso do GitHub ele tem integração com travesti e coveralls o que significa isso significa que toda vez que você manda um push ele vai chamar os testes para você e atualizar o estado atual do projeto isso aqui é simplesmente pins que são links com a imagem que você pode colocar no seu readme.rst e esse link com a imagem vai ficar mostrando sempre como é que está o estado do seu projeto integração contínua é basicamente isso eu estou falando bem abuso modo mesmo só que um detalhe que você vai fazer para todos os ambientes possíveis em simultâneo ele vai rodar uma máquina virtual para cada um e esse falhamos não quer dizer que falhou nos três ambientes eu nem sei quais são desses esse daqui é do PIN o PIN não dá precisão de colaboração para passar os testes eu também estou o PPI também tem pins para mostrar quantos valores por mês ou o número da versão que está no PPI que você dá de pinstall qual deve ser o padrão isso daqui é do 12 de baixo bom esse é o meu último slide até a próxima eu coloquei aqui alguns links para quem quer iniciar pelo GitHub pelo Bitbucket pelo GitHub o Bitbucket não tem informação e já admite que você saiba mais de Git mas eu acho que tem informação suficiente se você fuçar em um site também eu tenho meus projetos caso alguém se interesse em algum e queira colaborar pode deixa eu fazer e bom é isso daqui a pouco os slides estão no SlideShare que anotou o meu Twitter eu vou Twitter quando tiver algo e é isso qual a melhor ideia para programar em PPI e aí